Vou espalhar um pouco aqui Ainda não estou com a facção, mas está quase Pode usar esse cara aqui Pode colocar aqui para você Esse daqui Almas cruéis Não apenas satisfeitos em atingir sua vingança Alguns espíritos irão ainda além Para infligir miséria e tormento Nos seres vivos Com sua fúria mal direcionada E injustiças perceptivas Bons contem que faltaria mais 7 E mais 4 de ataque corpo a corpo Para os fantasmas Os barques esfomeados Amaldiado Segui amaldiçoado Dama parda E guardião do submundo No Olympia Não estou olhando Mas não estou me responsável É isso Mas isso Não vem Ou não Não over Não É Então Boa Agora Eu posso O que eu estou fazendo do Queen né? Que é esse daqui. Dá para fazer esse aqui dos Revenants então? Que legal. E esse daqui. Não, pode fazer ele mesmo que eu estou acostumindo, de boa. Pode melhorar esse daqui. Melhorar esse daqui. Decreto pode deixar crescimento para melhorar essa baralha rápido. Aqui a mesma coisa. E passemos. Eu vi que apareceu uma caveira aqui em cima. Você viu isso? Não estava essa aqui antes. Medo. Sobreveu ainda mano. Agora que eu destruí Katai inteiro eu vou tirar a montaria dela desse Avatar profano gigantesco aí. E vou deixar ela na forma normal. Vamos supor que eu tive que liberar todo esse poder para finalizar esse objetivo de destruir Katai. E agora eu vou voltar a minha forma original para repousar. O maior estilo de anime. O maior estilo de anime. Mesmo porque eu gosto muito do modelo básico dela. Então estou com saudade já. A carruagem é meio ok. Não achei tão legal. Mas a forma base dela ali, a forma final é pica. E o problema é só que ela é muito papel né. Como ela deveria ser. Porque é uma criatura que é só uma casca. Então quebrou a barreira que é o fantasma que está dentro dela. Ela não tem nem nada de vida. E provavelmente eu vou ter que atacar o Virish pelo visto né. Porque ele vai querer tentar passar pela muralha. E eu não quero deixar. Mas acho que esse esquema vai atacar eles aqui agora. Deixa eu tocar a facção para mim. O Virish provavelmente está com esses caras de vassalos. Que estão atacando aqui também nesse canto. Ah não, é o Kush que está ali. Esse aqui é outro. O Kush não quis atacar os caras. O Kush não quis atacar os caras. É com você aí, chat Temos três portões para nomear Os três melhores nomes Tem que manter a temática, obviamente Da facção É, foi só pegar o portão que esse cara está vindo em peso aqui na muralha Estão sofrendo de seca Quem vê pensa é o fantasma tomar água Cruel o sol arge em nossas terras Se tem confé os deuses das tempestades estão nos punindo Está punido na verdade O povo se alvoroce à frente à escassez de comida e água Agora a gente vai bufar O pacaroto Esse daqui? Acho que é esse daqui É esse daqui Pesadelos da escuridão No pôr do sol, quando todas as janelas estão barradas E os corvos estão guinchando Os terríveis Seres da escuridão Aparecem no mundo dos mortais Sobre as sombras Ataque o pacor mais 5 e mais nova de vestida Para morcegos terríveis Bruxas Mogwai Demônio do presságio da escuridão E o Yaogwai Tá funcionando a conversão do deserto do caos Como assim conversão Comissões do norte Foi de gomes Tirei minha montaria Trocai esses itens aqui Seus itens estão bem bichurucas E o Tirei minha montaria A transformadora é boa Olha, eu tenho um cajado que que buffa os fantasmas, hein Mas se digitar corpo a corpo os fantasmas, que vai ser bom Já que o meu exército é só eles Eu vou tirar esse maluco aqui Vou botar esse estandar de navalha pra você Tá, deixa eu ver, vocês já mandaram três nomes Deixa eu ver os três nomes que temos Primeiro eu tenho uma cidade chamada Necrosite, que pode ser essa daqui Depois eu tenho o portão do Tártaro Aí eu tenho o bastião imortal E por último o portão da alma atormentada Acho que não vai caber alma atormentada Alma atormentada Não cabe, mas fica junto Então eu vou deixar só o portão alma atormentada Agora você vai trazer todos esses bichinhos aqui pra cima Eu ia começar atacando aí por cima, mas acho que prefiro atacar aqui onde eles estão no agapamento Senão eles vão só atacar minhas cidades O que é essa caveira aqui, mano? Alguém fez uma... Como é que é? Enseada pirata? Ué, mas eu não fiz enseada pirata Engraçado você me chamar de marionete porque eu realmente sou uma marionete Mas enfim... Eu sei como foi esse cara celestial também Aparentemente não, só os Revenants Então tá bom Agora... Seguida-nos, um abençoado! Dezoito skin aqui... Não tô querendo ninguém passando a minha muralha, gente A gente... Seguida-nos! Eu poderia até pegar esse aqui, mas eu vou só saquear por hora É só pra deixar o recado já de aqui ninguém passa Se deixar eles vão querer passar e já viu, vai virar uma bagunça aqui É aqui Contra as ordens de controla Isso vai encurrar minha morte Olha, não é a coisa mais fácil do mundo de fazer isso aqui viu Mas Se eu atacar eles aqui e não ganhar, a gente vai matar uma galera deles Eu vou na minha forma normal ainda porque aqui tem coragem Ah, fica quieto aí Nakai A gente vai falar, cara, o que aconteceu com o mapa? A puta de uma montanha e jogaram lá em cima Deixa eu ver Pô, eles querem lutar lá perto Não Você nunca vai pegar Não É Não 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 De volta a forma original agora Eu tenho a confiança Nossa! Osşallahol só passaram em cima desses sollte. Olha a vida deles, mano! Quer dizer, na verdade isso aqui é ... foi essa bagaça aqui que matou eles, glândula de alma Iškara, não é meu isso aqui não, é deles mesmo. Tem como diminuir o esquema nessa batalha aqui, acaba de disputar. Perigo! Agora tem que salvar esse cara aqui, não é? Não, 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 não. Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! O Senhor! O Senhor! O que é isso? Confia, confia que está batendo bom gente, confia! Vou chamar esse carinha do novo B, 18 de magia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas percebi que o que é isso? Eu estava falando de mim. Agora acabou. O que é isso? Tudo que não é Skaven está morto Ele mostrou o verdadeiro inferno para os demônios, é isso Tem que ser um pouco duro Vou tentar fazer esse fantasma voltar aqui para eles não morrem de estar cardíaco All hail! Decay! All hail! Decay! All hail! All hail! All hail! All hail! All hail! Mas foi uma batalha legal, bem caótica e muito que eu gosto E aí E aí E aí E aí E aí Eu sei que metade dessa melhoria dessa facção de Skaven faz Em cada fantasia deles, mas Só sei que eles tem muita coisa Skaven corre, piso 2 e derrete Esse exército é muito caro para colocar manutenção, mas eu posso aumentar sua vida, porque você não tem muita Praga da aparição, a força desse vampiro em resistir aos séculos é incomparável Esse aqui Postura do Forte de Ferro, última resistência Os caídos de Katai formam uma implacável fortaleza, onde por um momento até as almas dos recém-mortos levantam-se para ajudar seus companheiros uma última vez Uma cura em área, que vai aumentar nossa defesa corpo a corpo A liderança Ok, bom, esse aqui, para segurar uma linha de frente, porque hoje dá bastante Podia ter um herói desse com essa habilidade na guarnição, ia ser muito pica Aqui, roubando tecnologia enquanto isso, já que eu não vou usar esse herói por enquanto Quem deseja o herói do rosto, eu fico O Shang Yu, bugou as bandeiras todas aqui depois que eu voltei da batalha O que acontece Minas de preciosidade, os integrantes da guilda dos lapidários são respeitados pela profissão que tem e pelas riquezas que criam Vou fazer isso daqui, eu acho que a parte de manutenção não vai se aplicar pra gente Se aplicar, ótimo Sim, meu senhor de morte Sim, meu senhor de morte Vai ser feito Tem que pegar aquela fortaleza vermelha o quanto antes ali, que o village vai vir tarado pra cá Infelizmente, eu acho que ele não consegue teleportar mais por cima da muralha que eu ia fazer antes E agora é bloqueado isso, porque antes era ridículo, você tem toda a fortaleza ali da muralha pra segurar os caras Aí todo mundo teleportando por cima, usando subterrâneas Era feio o negócio Pensei em montar um exército pra ir caçar em... lá na Lústria, se ela estiver viva ainda Deixa eu ver se a facção dela vai aparecer aqui em cima, porque ela está bem fraca Sim, não sei o que Não sei o que Não sei o que Morita O que O O O Eu estou ali Ela está viva ainda, parece a olefacción dela Ela está viva ainda Ela está overhead Amém. Amém. Agora a gente vai precisar esse daqui, para aumentar a nossa renda gerada pelas construções. Expanso, venha para cá de novo. Eu shall drink them dry. Die. Time to die. Kill. You dare. Dance, macabre. Dance, macabre. Yes, my son. I thirst. I thirst. Aqui a gente vai fazer esse negócio para os caras sofrerem mais dano chegando perto do portão. Agora. Daqui a pouco vamos brigar com anões do caos, hein. Undeadicente. Não será algo bonito, como sempre. Eu sou o Puppet Master, não você. Eu sou o Puppet Master, não você. Toda teira, não é verdade não você. Eu sou o Puppet Master, não é você, é isso que eu estou ouvindo. Então eu estou ouvindo. Você o morto... Silvestre a morte. Eu sou o morto. Talvez professe. Segue-me! Vamos ver quem é o próximo da lista Michel Temer, o lendário finalmente Demorou, mas chegou a vez dele Na verdade está Temer... Michel E aí você? Eu sei que você é bufa de anxes, mas eu vou fazer com esse cara aqui Traga-me a flesha para a craft Alchemista da Casa de Segredos Uma missão da Metallurgia Uma missão Persemelhança é mera coincidez É a Casa... Sim Vamos ver se o Virit vai querer um x1 aqui Eu estou machucado, a vantagem é dele A vantagem é dele Ele pode tentar me buscar com o teleporte Ele pode tentar me buscar com o teleporte Eu estou muito surpreso que o Nakai está vivo ainda É... 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 O Rio... É... Vamos lá. 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 o cara quer muito fazer comércio com ele essa anões do deserto foi bem difícil de jogar mano mas não era nem porque a facção era ruim é porque o cara do jeito que ele fez a facção as unidades elas não acompanhavam o tamanho de uma unidade que você configurava na campanha então a gente joga com as unidades de tamanho grande e aí você vai fazer a infantaria dele sei lá tinha 18 infantarias 25 no grupo que deveria ter 60 era sempre muito difícil jogar velho tem elfos de corne tem campanha no youtube lá gringa aí se quiser ver depois era do mod do armor 2 então tem um mod no 3 que dá uma repaginada na frota terrível do noctilius e acho que esse anão tá lá no vampiro eu lembro de ter visto um cara fazendo vídeo sobre essa facção aí era um mod que mexia muito na frota terrível e foi bem depois que eu terminei a campanha no noctilius se não me engano sim as artilharias era bem legal aquele negócio de você poder construir marcos em certos lugares do mundo e roubar a tecnologia da facção né era bem criativa a parada e aí e aí e aí Agora que era um momento bom para o cara da facção dos Elfos de Khorne voltar com o mod dele, já que agora tem os demônios de Khorne, antes era tudo custom. Aqui eu não vi a movimentação do Virit nesse turno, mas daqui a pouco ele vai aparecer. Você vai ter que subir lá para pegar a velocidade deles, vamos pôr esse caminho aqui que a gente toma menos atrição. Daqui a dois meses vai voltar a dois clássicos do canal, XCOM e Dota, cara a XCOM até tem vontade de jogar de novo com outros mods que eu acho engraçado e é um jogo muito legal para jogar em live. Fica mais interativo, a galera fica mais na torcida do que os outros que eu jogo. Mas Dota, sei lá, só que se vier um evento muito bom de Aghanin para eu voltar a jogar. Preguiça. Pega uns cavalinhos aqui que a gente vai enfrentar Elfos com você, então a gente vai precisar. É. Outcasse. Mas com o Vejão de Drogão. Perdão. É o meu Islam da campanha anterior ainda saindo dentro de mim. Pronto. Sim, meu filho, eu procuro. É que eu vi ele que se escondeu mesmo Espera aí que eu escutei alguma coisa caindo aqui em casa Sempre tem um cara me trapareando quando eu falo que eu vou ali em 2 segundos É brincadeira X-Con com o mod do My Little Pony Rapaz, dá pra fazer uma run zoeira né Porque a de Sword Ranger é a mais zoeira que fosse Ficou foda A gente tá fazendo uma run zoeira agora Mod de exterminador do futuro Exterminador do teu furo? Essa facção pra lançar Indy e Qureshi? Vixe, espera sentado Se depender dos caras acho que nem a parte vai ser julgável até se lançar essa galera aí Coisa que os moders já fizeram Vai ser engraçado quando eles colocarem as métricas do ano né Pro Warhammer 3 Por quê? Eles normalmente colocam assim Ah, tantas pessoas jogaram a campanha Immortal Empires com tal facção Só que agora tá todo mundo que joga com o mod Ou jogando com o Immortal Empires Expanded Ou jogando com a campanha do Old World Ninguém tá jogando Reino do Caos ou Immortal Empires Então como é que vai ficar essas métricas desse ano? Eu quero ver 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 Amém. Vixe, você vai lá de Nippon, viu? Daqui a pouco eu levo um exército para ir lá. Eu já vou atacar aqui, porque aí o Virit vai ter que atacar o Bastião para pegar alguma cidade. Essa aqui é a única que ele tem, eu acho. O jogo não falta para precisar repetir algum antigo. Warhammer eu repito porque é sempre o jogo que é mais bem recebido, né? Agora, a não ser que milagre está acontecendo, todos os meus vídeos de Warhammer que eu posto é subindo 100 views assim em um dia fácil. Antes era difícil, vídeos mais para frente da campanha, sabe? Agora qualquer vídeo que eu subo de Warhammer é 100 views para cima. O que é muito bom para o canal, óbvio. O que é isso? O que é isso? Qual o nosso canal? O que é isso? 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 Coatimente atingir o local. Ficou de ser um tempo atrás. O que équecer seu impover? Ficou de ser um tempo atrás. Ficou de ser um tempo atrás. Vou quebrar aquela torre ali. A 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 torre ali.